É o momento onde a mágica é mais poderosa do que a ciência. E somente aqueles que controlam a mágica controlam o destino. Eles são os visionários. Os visionários, os cavaleiros da luz, Controam a luta de cá, os oprimidos com luz, E este magia misturada, Vai tentar vencer os batais. Visionários, os cavaleiros da luz, E a luz mágica. Ei, cuidado! Vocês estão fazendo uma sujeira terrível. Ah, me desculpe, mas é difícil cavar raízes... Sem fazer um pouquinho de sujeira. Pairro, você achou a raiz dragão que Merklin queria? Dragão, tá legal. Parece mais o Rickon, estranho e torto. Olha, eu encontrei a raiz corcunda. Ela me lembra um pouco o Sindar. Bom, enquanto tivermos o poder da destruição dele, pouco me importa a aparência. Eu vou guardá-lo e muito bem. Eu ficaria longe do poder do medo de Kravaks. O poder da decadência de Dark Storm é que me preocupa. A você e a mim também. Quem quer ficar velho e fraco? É, eu não vejo como alguém tão velho quanto Merklin consegue se manter firme como ele. Não acredito que meus cavaleiros do espectro estejam com medo de alguém tão velho e fraco quanto eu. Não é nada disso, Merklin. Nós não temos medo de você. Temos medo de nos tornarmos iguais a você. Que lisonjeiro. Merklin, eu acredito que você não tenha nenhuma mágica para eliminar o poder do cetro de Dark Storm. Para que não nos tornemos... Merklin diz que o que vocês pedem está muito além de sua capacidade de controlar. Mas parece que pegar raízes não está além. Vocês podem me mostrar estes sacos? Um momentinho. Ajudamos você com isto. Por que não pode nos ajudar? Eu não posso dar a vocês a mágica. Mas vocês são jovens e tolos demais para perceber isso. Ladrões de poder imaturos. Bom, Merklin não vai nos ajudar, mas talvez o meu cetro ajude. A vontade, o pensamento, isso é poder. Acorde minha mente para o grande saber. Onde podemos encontrar magia da era medieval? Seu pedido não representa um grande teste aos meus conhecimentos. O que você busca está nas águas mágicas da fonte eterna. Nas encostas da montanha da sombra. Saberá disso através das flores arco-íris que crescem próximo. Eu sei onde fica a montanha da sombra. Então o que é que estamos esperando? Esperem, esperem. Merklin disse... Merklin só quer que a gente dependa dele para a nossa mágica. Mas se conseguirmos bastante água da fonte eterna, não vamos ter que nos preocupar com o cetro do poder de Dark Storm. Dark Storm vai me recompensar por isto. Onde está ela? A montanha da sombra. Vamos seguir pela ravina até onde pudermos. Você tem certeza que sabe dirigir esta coisa, Virulina? Mas é claro, Mostret, mas agora é a hora de você dizer tchau, tchau. Eu não sei se é uma ideia muito boa. Você acaba de ser descartado. Olá, Sr. Scaravelho. Está a fim de dar uma voltinha? É, Tesouro, não, Scaravelho. E é você quem vai dar uma volta. Tesouro ou Scaravelho não faz diferença nenhuma. Você é que vai dar uma volta. Gravex, acaba com ele. Eu esperava que você pedisse isso. E as vezes que você pedisse isso. Eu sei que você pode fazer isso. Ah! 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 Vamos cair! Olha só! Opa! Nós vamos cair! Nós precisamos ajudar Leóricos. Três sóis poderosos tão primitivos, concedam a esse arco o poder infinito. Flecha fortuna, espada letal, que nada penetra essa carcaça mortal. Às vezes você não é tão inútil quanto parece. Pelo que arrepia e pelo que rasteja, que tudo que respira também apodreça. Leóricos, o que fizeram com você? Nós temos que encontrar a fonte eterna para restaurar sua juventude. Nós temos que encontrar a fonte eterna para restaurar sua juventude. Mas e se, Darkstorff? A grande Darkstorff, graças ao seu brilhante plano e ao meu despistamento, Leóric, o líder dos cavaleiros do Espectro, foi transformado num velho, fraco e trompego. E assim que eu tiver destruído a fonte eterna, ele ficará desse jeito, sabe como? Para sempre! Eu tenho certeza que não quero uma ajuda, Leóric? Eu não sou inútil. Eu só estou temporariamente velho. Isso mesmo, Leóric. Você consegue? Que ironia, não é? A única razão disso ter acontecido é porque eu estava tentando evitar que acontecesse. Acho que somos tão idiotas quanto o Merklin disse. Leóric, por que você não consulta o seu centro do poder? Vale a pena tentar. Antigos segredos de um tempo incerto, eu os comando e informe este termo. Coruja da sabedoria, somos realmente tão idiotas quanto o Merklin disse que somos? Leóric, vocês são bravos, mas não são sábios ainda, pois existe um poder na sabedoria sobre o qual a idade não tem domínio. Maravilhoso, mas por enquanto sou velho, fraco e idiota. Leóric, a sabedoria tem que estar em algum lugar dentro de você, ou Merklin não se atreveria a lhe dar o poder da sabedoria. Obrigado, Farrell. Ah, vejam só. Que filhote bonitinho. Monstruosidade, quer dizer. Eu acho que ele gostou de mim. Talvez tenha caído do ninho, quem sabe? Então por que não o leva de volta? Aí, boa ideia. Segure aqui enquanto... Oric, Farrell, olha só o que encontramos. É o fim da linha para o veículo Dagger Assault. Os Darken Lords devem ter prosseguido até. É melhor seguirmos em frente. É, tem razão. O filhote é bonito, mas a mãe não é. Talvez tenha ficado com medo que eu machucasse o bebê. Ficou com medo, hã? Kavex? Acho que encontramos um servicinho para o seu poder do medo. Ainda não chegamos? Estamos bem próximos. Não está me parecendo bastante? Próximo. Próximo. Agora. Oh, poços de névoas e sombras do inimigo. Façam com que sintam o terror do desconhecido. Amigos, estamos com sérios problemas. Não. Funcionou. A aranha fez o monstro pensar que queriam pegar o seu filhote. Muito bem. A gente volta depois. Mas primeiro temos que destruir a fonte eterna. Nós precisamos fazer alguma coisa. Deixa comigo. Eu vou espantar eles. Se conseguirmos torcer a pata, talvez possamos virar um monstro de costas. Eu tive uma ideia. Olá, monstinho. Vamos trazer agora a sua mãe de volta. Agora. Para chamar a atenção dela. Mãezinha legal. Todo mundo, trate de correr. Eric, não. Eric está arriscando a sua vida para nos salvar. Não. Cuidado. Essa não. Ele está preso. Não se mexa, Leoric. Estou indo para aí. Leoric, você pode não ser forte como antigamente. Mas seu cérebro continua funcionando. Seu plano nos salvou. Não. Mas minha fraqueza quase fez com que eu só morresse. Isso não conta. Você consegue chegar na fonte, Leoric. mesmo que eu tenha que rastejar. Deve ser aqui. Espere. É aqui mesmo. Se dá, seu cérebro. Pela mão da natureza, da arte que prepara. O que antes era um, agora se separa. Vamos correr. A fonte. A fonte eterna. Destruída. Então, vou ter que ficar assim para sempre. Não adianta. Os Darken lords destruíram a ponte. Então, bem fraco como estou, não posso continuar como líder dos Cavaleiros do Espérito. Não seja ridículo. Mesmo sem a sua força, você nos salvou do grande escorpião. Nós temos cavaleiros fortes como Kriotek e podemos ser a sua força. É. Você já nos deu muito, Leoric. Agora, deixe-nos retribuir o favor. Que tal dizer sim? Olha, o que é aquilo lá em cima? Lembre-se, Arzão. Nem todos têm olhos de águia. Eu vou dar uma olhada. É uma flor arco-íris. Não tem nenhuma fonte mágica aqui, mas talvez dentro da caverna. Espere a gente. Leoric. Eu espero aqui. Eu já estou cansado de tanto escalar montanhas. Eu vou lhe fazer companhia. A gente volta logo. É, foi uma pena não termos visto a expressão do velho Leoric quando descobriu que a fonte eterna tinha sido destruída. Velho Leoric. É muito boa, Kravex. É, teria sido muito divertido. Eu acho que eu vou lá dar uma olhadinha. Coambiente. Doze. É um trafé. É outra vez? Troca. Cavaleiros do Espectro. Estão perdidos. Perigo! Não! Bom, esse é o fim desses dois. Eu vou chamar Dark Storm e os outros. Ainda temos trabalho a fazer na caverna. O que vamos fazer agora? Não sei quanto a você, mas eu não vou aguentar ficar muito tempo aqui. Vamos embora. Leoric, nós temos que fazer alguma coisa. Talvez eu não seja tão idiota. Tenho um plano. Meu cetro falou do poder da sabedoria. E a sabedoria que estou começando a adquirir diz para não combater minha fraqueza, mas procurar a força escondida dentro dela. Sim. Minha fraqueza impede que subamos até a caverna. Mas minha sabedoria me diz que encontraremos a força ao descermos. Parece que é o fim da passagem. Não, espera um momentinho. Tem uma fenda aqui. Talvez eu consiga passar. Bom, o que acha de esperarmos daquele lado? Cuida aqui. O que aconteceu? Eu tropecei alguma coisa. Atacou! Engoscada! Pirulina! Sim! Muito bem, Darkling Lords. Vamos encerrar aqui. Por que vocês vieram aqui? Nós esperávamos encontrar mais água mágica para ajudar Leoric. Mas não encontramos nada. Ora, não fiquem chateados. Leoric e Farrell deram um pequeno mergulho montanha abaixo. E eu tenho a impressão de que nenhum deles jamais voltará a sentir sede. Prepare-se, aí vem eles. Vamos andando. Darker Assault está logo em frente. Dark Storm, quando colocarmos os Cavaleiros do Espectro no Calabouço Mágico, eu posso puxar a alavanca? É, pode ser, Pirulina. Eu vou pensar. Veremos. Talvez eu decida remover a magia deles pessoalmente. Coloquem os centros e as armas aqui. Vamos carregar os prisioneiros num instante. Sim, esta foi uma caçada bem sucedida, hein? Nós nos saímos muito bem, Darkling Lords. Dark Storm, reja! É o Leoric! Não acredito. Pois acredite. Eu faço as exigências, Dark Storm. Use o seu centro mágico para restaurar a idade normal de Leoric. Ou usarei seu próprio calabouço mágico para remover todos os seus poderes. Não faça isso, Dark Storm! Pensando melhor... Está bem. Asde-me sua palavra de que, se eu restaurar Leoric, você não vai me fazer mal. Tem a minha palavra de que destruirei seus poderes se você nos trair. Mas se restaurar Leoric, aí sim, não lhe farei mal algum. Força da decadência. Verdade escondida que aquele que era velho receba a juventude perdida. Eu não acredito. Acredite. Alô, amigos. Que a luz brilhe para sempre! Que a luz brilhe para sempre! Leoric! Leoric! Consegui! Encontrei mais água mágica, Leoric! Encontrei! Leoric! Eu acho que eu cheguei um pouco tarde. Não se preocupe, Hector. Eu acho que nós podemos utilizar muito bem esse restinho de água. Quer me dar um presente? Mas que presente é este? Isto. Esta água mágica, a água que irá torná-lo jovem. Eu agradeço e aprecio a sua generosidade. Entretanto... Mas por que você fez isso? Eu acho que sei a razão. Ser velho não significa ser fraco e tolo. Ser velho significa ter o poder da sabedoria, que vale mais do que a juventude inexperiente. Talvez dás uma chance para a geração jovem, afinal de contas. Espero que sim. Meio que acham de irmos para casa. Eu acho que agora sou o amigo. Sim! A vergonha ele falou! É aquiás os dias e eu acho que é um pouco de ti, É aquiás o que você quiser. É aquiás o canal! É aquiás os dias e a gente vai ver e a gente vai pensar. Que coisa não tem de ser? É aqui uma hora já! Métricura! Sim! É aqui! É aquiás o canal! É aquiás o canal! Vou ver o canal e eu UM optimized! Transcrição e Legendas Pedro Negri